E aí, a gente volta a falar com a repórter Márcia Fernandes, que está lá no Ministério da Saúde. Márcia, como é que o governo organizou essa repatriação dos brasileiros? Olha, Catiú, se agora no fim da tarde o governo federal anunciou como que vai ser o envio desses aviões e como que vai ser esse transporte dos brasileiros que estão em Wuhan, na China, para o Brasil. E quem tem essas informações ao vivo pra gente e acompanhou essa declaração do governo federal é a repórter Daniele Popov. Boa noite, Daniele. Oi, Márcia. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro cedeu duas aeronaves reserva para resgate de brasileiros e familiares de volta ao Brasil. São dois aviões Embraer 190, com capacidade para 30 pessoas cada um, mais uma comitiva de seis profissionais de apoio técnico e médico e os tripulantes. Por enquanto, são 29 pessoas que devem deixar a China, entre elas sete crianças e quatro chineses, familiares desses brasileiros que decidiram voltar ao Brasil. As aeronaves saem da base aérea de Brasília nesta quarta-feira, amanhã, ao meio-dia, e devem com destino ao Wuhan, na China, e têm previsão de pousar no Brasil no sábado. Assim que chegarem por aqui, os passageiros ficarão em quarentena por 18 dias na base aérea de Anápolis, em Goiás. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, ele esclareceu como é que será esse período. Ficou decidido que a quarentena será feita na base aérea de Anápolis, Anápolis, que tem boas condições e até a chegada dos brasileiros ficará melhor ainda, dentro das condições sanitárias e de saúde que os protocolos estipulam. Lá nós temos condição, dentro da base aérea, que é uma base grande que a Força Aérea Brasileira possui, tem condição daqueles brasileiros que chegarem e entrarem numa quarentena, inicialmente, numa área baranca, baranca, aqueles que não têm sintomas, não têm nada, aqueles que tiverem sintomas na China, não embarcam no exame preliminar que será feito lá. Numa área branca, qualquer problema, nós temos ainda a condição de passar para uma área amarela, tudo com apartamentos individuais, e caso necessário para uma área vermelha, será uma evacuação aeromédica para o Hospital das Forças Armadas em Brasília.